E aí galera beleza tô aqui com mais um vídeo do Brave né para ver se a gente consegue resolver esse problema aí essa assombração né de problema aí que tá atrapalhando a gente aí na os ganhos do Brave né bom como todo mundo sabe eu fiz alguns meses aí um vídeo sobre o Brave né onde dá para ganhar uma grana legal né mas conforme foram acontecendo os vários atualizações né foi mudando tudo né não mudou só o Brasil mudou para o mundo inteiro tá então como muita gente fala aí que é culpa de brasileiro não é culpa de nós brasileiros né que que eu a plataforma Brave né decidiu fazer certas modificações certas atualizações bom então que que a gente pode fazer o problema é esse galera a gente não consegue mais verificar o Brave né na carta não fold ok então aqui eu tô aqui na minha conta principal do computador essa conta eu não uso para nada para ganhar para ganho nenhum tá né é só o navegador aqui mesmo eu uso mais notebook ok mas vamos lá né aqui ó né quando a gente ficou para gente ganhar os ganhos da do Brave né que a gente vai somando aqui depois passa aqui para cima a gente reivindica tá ou vai automático né a gente precisa ter uma ter a carteira o fold né a nossa o fold vamos abrir aqui vamos abrir aqui vamos abrir aqui vamos abrir aqui tá vazia tá galera não assustem não porque faz tempo que eu não ganho nada aqui tem uma lixaria ali Ah tá então aqui então para quem não sabe né você tem que ter a carteira o fold ou a Gemini né verificada no navegador ok aqui ó verificada não tá verificada verificada no navegador porque assim você faz a conexão dessa do navegador né dos grandes navegador com a carteira o fold para onde você vai enviar os seus ganhos aqui beleza para quem não viu para quem quiser se tiver curiosidade eu tenho vários vídeos sobre o Brave tá uma play lista aí com alguns vídeos tá aí se quiser ver fiquei à vontade o que chegou uma época que dava ganhar muita grana com Brave mesmo nesse nesse tipo de esquema que eu fiz né faz tempo aí e disponibilizei para os amigos aí tentarem ganhar também tá mas ultimamente veio acontecendo algumas coisas e atrapalhou tudo né então vamos ver o que tem que fazer aqui né então não tá verificada eu vou verificar a carteira que é para conectar lá com ao fold né verificar a carteira Brave com o fold vou dar um continuar posso clicar na Gemini é o fold a Gemini eu não gostei falei galera não consegui me dar bem com essa Gemini tá deu problema de região nunca consegui conectar agora o fold né aqui ele tá falando que para você conectar o fold você precisa ter no mínimo dois Bates aqui né dois Bates Ok então vamos lá vamos continuar para fazer o login ele vai entrar de novo né e acontece isso quando você for fazer isso pela primeira vez ele vai pedir para você o código lá né do Authenticator do Google Authenticator né vai pedir todas as permissões tem que fazer login na 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 o fold tal né aí o que tá acontecendo ultimamente acontecendo esse negócio aqui ó erro região não compatível infelizmente não é possível verificar suas recompensas Brave pois sua região não é compatível com essa verificação no momento talvez seja temporário galera então né não tem o que fazer tá eu tentei colocar uma VPN aqui né coloquei o país dos Estados Unidos né coloquei Estados Unidos não foi coloquei Alemanha não foi coloquei outro não foi então não deu certo de jeito nenhum não adianta VPN né porque eles percebem que que é assim né que é em outro lugar mas não é só Brasil galera que tá acontecendo isso eu vi eu vi vídeos por aí pela internet aí da Índia da América Latina da Europa tá todo mundo tem esse problema aqui não conseguindo conectar eu não sei se é uma pisada na bola do Brave que já tá cansado da recompensa para gente ou estão estão com as pernas quebradas né só sei que não tá funcionando desde dessa maneira mais tá então se você tem uma carteira um navegador Brave verificado não desconecta ele senão você não vai conseguir voltar Ok e tudo que você tiver aqui você vai você vai conseguir recuperar talvez se eles resolverem esse problema né futuramente ou fazendo ação para o seu canal então no momento no momento a única opção que eu vejo para conseguir tirar um ganho do Brave é você tendo canais canal do YouTube do Twitter canais em outros lugares sei lá o tweet né como eu tenho como eu tinha na verdade né porque eu fui banido da plataforma tá então breve tá passando a força mesmo em todo mundo aí né no planeta todo aí não sei qual é o motivo né talvez seja porque todo mundo conseguiu descobrir algumas coisas de como ganhar mais com Brave né tudo bem né mas só sei que parece que não estão aguentando bancar né esses ganhos apesar de que a gente tá vendo anúncio né eles estão recebendo pelo anúncio que a gente tá vendo estamos vendo né e deveriam dividir né direito se esse valor com a gente né bom então é isso galera para quem não para quem nunca mexeu no breve se quiser tem os ganhos né ou para quem já tá fazendo alguma coisa mas não tem o canal conecta lá usa o creator é aqui deixa eu ver onde que tá e deixa eu ver onde tá o creators aqui aqui ó e para quem não sabe essa aqui é a plataforma do Brave né para comprar criadores de conteúdo então você vem aqui né você dá um sign up aqui ok coloca seu e-mail beleza eu não vou poder completar isso que eu já tô né segue que tá pedindo aí dá uma confirma tal crê e cria sua conta só conta e lá eu não consigo mostrar agora tá e lá você consegue adicionar seu canal do youtube seu canal do tweet você consegue adicionar conta do twitter canal do vimeo canal do é a conta do reddit né acho que é só isso que tem né é e mas não pode exagerar galera então tipo assim quando vocês tiverem com essas com essas contas ali por exemplo meu canal do youtube aqui ó ele é verificado ele aparece aqui no triângulo aqui é um visto aqui um roxinho aqui né e se eu quiser eu posso enviar uma doação né uma doação olha eu tenho eu não tenho saldo aqui né vamos dizer que eu tenho um bate aqui né aí na hora que eu for enviar gorjeta né ele tá falando a bem-vindo bem-vindo né eu posso clicar na quantidade de gorjeta aqui ou clicar no valor no valor personalizado o mínimo é 0,25 que você pode enviar e e esse saldo ele vai para o canal vai para cá para o creators né vai aparecer uma um saldo aqui e a cada tipo assim cada dia 10 do mês 11 depende né depende muito eles vão enviar o seu saldo tudo que você ganhou né como criador de conteúdo para a sua carteira o fold ok então é isso galera eu acho que a única solução que tem é você que já tem a conta já tem os perfis verificados no fold não desconecte os né se for fazer novo eu acho que não vai funcionar mas se for fazer novo talvez se você tiver canais verificados né no no break creators você pode fazer a doação para você mesmo e como eu falei não exagera não vai fazer um monte doação num ao mesmo tempo e sem perfis não é como eu fiz aquela vez né então vou mostrar aqui que aconteceu comigo eu vou no eu vou eu dou um login aqui eu vou mostrar mensagem que eu recebi né eu acho que já tá eu tinha acabado de conectar eu acho que já tá o link aqui para mim entrar para eu entrar tá aqui eu vou entrar aqui ó vou mostrar o que que aconteceu a autenticação a senha e manda um novo link manda um novo link vou receber um novo link aqui eu recebi vai parecer escrito em inglês mas nossa conta está tipo assim sobre revisão né aí tá falando um monte de coisa de coisa aqui se eu quiser se eu quiser não é contestar eu mando um e-mail aqui para eles eu já fiz isso e eles liberaram minha conta quando foi no outro mês que foi perto do dia de receber em bloquear a conta de novo né então eu tô achando um pouco de sacanagem do brave né mas por vingança de as pessoas que arrumaram um jeito de ganhar aí nos truque como a gente né e outras pessoas pelo mundo aí ligar um pouquinho mais eu acho que eles cortaram esse barato então galera de resto eu tô usando brave aqui só para eu tenho eu tenho um pouco né tem eu tenho o perfil verificado não foi de novo como notebook né uns três né e eu tô meio pouquinho bem pouquinho não é um mês vai dar dois dois bate três quatro sei lá né é muito pouco porque no notebook eu não uso direto né uso só para ver os vídeos né na django tv da hernio aliás vou fazer um vídeo da hernio tv do hernio tube amanhã mostrando que ela paga e então acho que é só isso então p por enquanto galera a solução aqui não existe né enquanto tiver esse negócio problema de região a gente não vai conseguir mais sincronizar contas novas com a carteira o fold né contas novas de perfis novos do breve ou né ou instalação nova na o fold ok e se arrumar alguma solução é claro que eu volto com outro vídeo ok então é isso galera obrigado por assistir mais esse vídeo até o próximo vídeo valeu até mais e 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